Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. Seguinte, eu falei que a gente ia tentar colocar nossos bárbaros nível 12 e o nosso gigante réu nível 9, pelo menos, pra gente tentar atingir a meta de 4 mil troféus, que foi o nosso desafio. Galera, por favor, não peçam nada pra mexer no meu cabelo, não peçam, por favor. Peça outra coisa, peça pra me tirar a barba, pra eu comer pimenta com ovo, qualquer outra coisa. Mas por favor, não peça pra me dar o cabelo, não, velho. Eu tenho coisa que eu tenho mais ciúme é meu cabelo, depois de Duda. Eu tenho mais ciúme do meu cabelo do que de Duda, pra vocês terem ideia. Ela deve estar aqui no quarto, ela tá escutando, que ela é uma cocodila. Seguinte, eu vou tentar, então, aumentar o nível do nosso gigante e dos bárbaros. Deixa eu botar aqui meu touch. Olha o dedão de tio Veno lá funcionando. Beleza, vamos comprar aqui 14 mil gemas, já temos ali 3 mil gemas. Beleza, vamos ficar com 17 mil gemas. Galera, vamos tentar pegar 17 mil likes. Um like por gema. É só o que eu peço pra toda a vernaquia. Vocês que gostam de ver a gente abrindo baús. Eu, sinceramente, gosto pra caramba. Então, você que gosta, deixa aí aquele seu like grandão. Você tem duas contas no YouTube? Pega tua outra conta, entra aqui no canal e dá like também. E escreve aí. Tio Veno, eu dei like no início do vídeo. Nós somos extremo bolado, que eu quero ver quem são os meus inscritos de verdade. Você que deu like, escreve aí embaixo nos comentários. Tio Veno, eu dei like. Que eu vou olhar todos os comentários e quero saber quem são os meus inscritos. Eu gosto de ver o avatar da galerinha. Já é? Então, você que deu like, comenta aí também. Seguinte, galera. Nós temos aqui. O nosso bárbaro. Eu consegui upar ele pra nível 12. Já tô tranquilo. Já tô feliz com o meu bárbaro em nível 12. Porém, nosso gigante tá nível 8. Eu queria que nosso gigante ficasse nível 9, pelo menos. Mas ainda falta muita carta, galera. Falta 230 cartas do gigante. E eu acho muito difícil. Eu vou até trocar o deck aqui. Pra ver se a gente dá sorte de ver alguns gigantes no que nós vamos abrir aqui agora. Vamos abrir... Acho que dá pra abrir uns... Três baús super mágicos, galera. Dá pra abrir uns três baús super mágicos. Vamos abrir ele aqui agora, mano. Beleza? Vem duas... 22 épicas. 136 raras. As 136 raras poderiam ser tudo gigantes, que não me importaria. Baú gigante. Baú super gigante. Goblin. Golem de gelo. Arqueiras. Gelo. Torre e bomba. Que é um... Clone, beleza. Não conseguiu colocar nosso clone nível 5. Tronco. Beleza. Mais três troncos. A gente chupou o tronco pro nível 3. Tá bom, Diveno. Tá bom. Porque veio uma lendária, cara. Isso é bom. Sempre que vem uma lendária, é sempre bom pra caramba, moleque. Beleza. Vamos partir, então, aqui pro nosso próximo baú. E... Beleza. Abrir. Eu ia falar alguma coisa agora, tá na minha cabeça, quando tá revendo o baú, que me fugiu totalmente da memória, mano. Ouro. Esqueletossauros. Bola de fogo. Príncipe. Bárbaros de elite. Vai, vai. Uai. Quase que a gente consegue colocar nosso bárbaro de elite nível 12, galera. O bárbaro de elite tá muito bom agora. Ele tá muito forte. Se a gente conseguir colocar o bárbaro de elite nível 12, a gente pode tirar o nosso gigante. E colocar o bárbaro de elite no lugar do gigante, cara. Que eu acho que vai dar uma coisa muito boa ali. Vai dar algo muito bom. Vai dar algo muito bom. Eu vou até no clã agora pedir um bárbaro de elite. Corredor. Uh! Quase que o corredor vai pra nível 12 também. E guardas. Conseguimos também aumentar o nível do nosso... Uh! Outra carta lendária, galera. A gente... Dois baús. Dois baús super mágico. Duas cartas lendárias. O que é épico, cara. O que é épico pra caramba. Meu Deus. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar de volta aqui meu deck. Vai que a gente dá sorte agora. Eu já vou pedir bárbaros... Não, vou pedir bárbaro de elite ainda não. Deixa eu abrir meu último baú. Que aí, dependendo de quantas cartas faltar pra cada coisa... Eu peço alguma coisa ali no clã. Galerinha, o clã é ativo pra caramba. Tá sempre alguém no chat conversando. Sempre alguém lá batalhando um com os outros. Cara, o... 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 O clã tá muito ativo. Beleza. Ouro. Gigante! Tá, eu botei o deck do gigante. E realmente chamou gigante. Mas só vieram dois, cara. Flechas. Trinta flechas. Morteiro. Eu não uso morteiro, mano. Olha, a gente tá com quase quatro mil cartas de morteiro. Dá pra colocar ele quase nível doze. Servos é bom pra caramba. Eu queria um zap também. Um zap fortão. Uuuuh! Quase que nossa bola de fogo vai pra nível nove, mano. Torre Inferno. Não dá pra nível nove, mas eu não vou pra ela porque é uma carta que eu não uso. E... Tornado. Tornado é uma carta troll que a galera tá usando bastante naquele novo desafio, cara. Caraca, veio... Os nossos três bols que nós abrimos foi bom demais, galera. Foi bom demais. Eu vou gastar as gemas todas porque eu falei que ia gastar as 17 mil gemas. Esperando os 17 mil likes da galera. Beleza. Goblins. Torre Bomba. Bárbaro de Elite. Completou, galera. Eu vou tirar o gigante do meu deck e vou colocar o Bárbaro de Elite. Golem de Gelo. Gigante Real. Gigante Real. Muita gente tá usando o Gigante Real, galera. Mega Servo. E... Gelo. Beleza. Beleza, beleza. Isso foi fenomenal. Isso foi fenomenal. Conseguimos completar os... Cara, mas eu não botei dinheiro. Eu não botei dinheiro para aumentar os Bárbaros de Elite. Eu não botei dinheiro para aumentar os Bárbaros de Elite. 50 mil. Eu vou melhorar o Bárbaro de Elite. 1.700 gemas. Beleza. Vou melhorar os Bárbaros de Elite. Bárbaros nível 12 e Bárbaros de Elite nível 12, galera. A gente tá afiado. A gente tá afiado. Já vou colocar ele aqui no lugar do Gigante. Eu não sei se eu fiz certo. Se eu coloquei ele bem no lugar do Gigante. Ou se eu teria que colocar ele no lugar da Mosqueteira. Hum... Eu não sei se vai ficar um deck muito bom ou não, galera. Vai ficar um deck muito caro. Eu acho que eu vou colocar Corredor no lugar da Mosqueteira. Exatamente. Eu acho que eu vou colocar Corredor no lugar da Mosqueteira. Eu queria um Zap nível 13, que é para eu matar o Servo com um Zapzada só. Beleza. O que eu consigo comprar aqui? Eu consigo comprar Baú Gigante. Beleza. Lançador. Quase que o nosso lançador vai para o nível 6. Valkyria. E Tesla. Que também não uso Tesla. Acho que ninguém usa Tesla, né? Pronto. Dá para a gente comprar mais nada, galera. Ficamos com 177 gemas. Ai, me deu um... Um negocinho aqui no dente. Off topic. Off topic 100%. Beleza. Eu não sei se eu posso pedir cartas. Se eu puder pedir cartas... Não. Daqui 58 minutos. Vamos doar a Mini P.E.K.A. aqui. Beleza. Aqui 11 minutos eu vou pedir. Vou abrir já esse baú aqui. Já que a gente está abrindo baús, vamos abrir os baús todos. Beleza. A Mini P.E.K.A. que eu doei voltou para mim no meu baúzinho. O que está fenomenal. Cara, eu estou achando... Eu estou achando que eu vou tirar... Essas três mosqueteiras e vou colocar o corredor, cara. Eu estou achando que eu vou fazer isso. Se bem que meu corredor está nível... Eu posso pedir corredor. Eu posso pedir corredor, cara. No lugar do gigante. Porque o gigante vai demorar muitas cartas. E o corredor faltam apenas 16 cartas... Para a gente conseguir upar ele. Ou seja, 4 vezes que eu peço a corredor no clã... A gente pode pedir de 7 em 7 horas. Já dá para colocar ele nível 9. Um corredor nível 9, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Vamos fazer uma batalha aqui. E vamos ver o que vai sair disso. A gente está subindo. Faltavam 500 troféus. Agora faltam apenas 400 troféus para a gente chegar na marca dos 4 mil troféus. A gente está com o headset que está caindo. E, Bufa, não peçam nada de mexer no cabelo. Raspar cabelo. Pintar cabelo de... A galera falou para pintar o cabelo de azul e a barba de amarelo. Não vou fazer isso. Pede para raspar a barba. Vocês nunca me viram sem barba. Nunca. Desde que eu entrei no YouTube em 2011, eu tenho essa barba. Está certo que ela é ralinha, pouquinho. Mas é a minha barba que eu amo, cara. E vocês nunca me viram sem ela. Se eu tirar essa barba, eu fico com uma cara de bola. Pareço um nhonho. Mas beleza. Vamos a isso. Vamos chamar aqui uma batalha. Vamos ver o que vai sair disso aí, galera. Majestic Luiz. Majestic. Ele deve ser o dono do clã, galera. Ele deve ser o dono do clã. Vamos começar com a princesa. Depois a gente faz um combo. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu não tenho corredor. Vou jogar aqui o mineiro. Aqui atrás, se dane. Vai, mineiro. De boa, tio. Vai, mineiro. Ajuda o bárbaro aí, mano. Ajuda o bárbaro. Ajuda o bárbaro. Isso. Boa, mineirinho. Boa, princesinha. Ajudando o reforço lá do mineiro. Boa. Beleza. Beleza. O combo que eu queria fazer era corredor e bárbaros de elite, galera. Beleza. Ele está vindo com o mega servo ali. Ele ativou a torre do meu rei. Por que ele ativou a torre do meu rei? Nossa, agora ele começou de brincadeira, galera. Ele começou de brincadeira aqui agora. Não é possível. Cara, vou colocar a princesa aqui. Eu dei mole. Eu dei mole. Esperei muito. Vou fazer um combo agora de bárbaros de elite com o corredor. E vamos ver o que vai dar disso aí. Vamos ver o que vai dar disso aí. Eu acho que vai dar muito bom, galera. Eu acho que vai dar muito bom. Vamos colocar o mineiro ali atrás. Vamos levar. O cara está brincando, galera. O cara está brincando. E vai tomar três coroas porque eu não perdoo não, cara. Eu não perdoo não. Desculpa aí. Tu brincou. Tomou três coroas na cabeça para ficar esperto. Para ficar esperto. O bárbaro está muito forte, cara. O bárbaro de elite está muito forte. Ainda mais que a gente conseguiu colocar ele para nível 12, cara. O bicho está monstrão, monstrão, monstrão. Ó. Beleza. Vamos mais uma partida para ver o que vai dar disso aí, cara. 3.647 troféus. A gente está indo bem. Matheus Brother. Corinthians. Vai, Corinthians. Esse é Brazuca. Esse é Brazuca. Cara, vamos tentar fazer o nosso combo de bárbaro de elite com o corredor. Vamos lançar a princesinha ali atrás. Beleza. Vai, mano. Vai, mano. Droga. Droga. Nossa. Nossa, o meu Zap matou a horda de servo dele, mano. O meu Zap matou a horda de servo dele. Eu pensava que era só a nível 13 que matava. Meu Deus. Deu bom. Deu bom para caramba, galera. Deu bom. Deu bom. Vamos lançar. Vamos começar com o Mago de Gelo aqui atrás, recuado. Uma princesinha aqui. Beleza. Meus bárbaros aqui para pegar os bárbaros dele e todo mundo saindo aburdoada. Cara, eu vou lançar um corredor e que se dane. E vou lançar um Mineiro lá em cima. Vai, Mineiro. Pega esse Mago de Gelo. Pega esse Mago de Gelo, Mineirinho. Não, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Boa, Mineirinho. Boa, Mineirinho. E a torre dele já foi embora. A torre dele já foi embora. Eu nem tive a oportunidade ainda de usar o meu bárbaro de Elite, galera. Beleza. O nosso combo está fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Eu acho que... Não, eu ia falar que ele já desistiu. A flecha, dependendo do nível, não mata a nossa princesa. E eu acho que ele já desistiu, mano. Nós vamos partir para as três coroas também. Nós vamos partir para as três coroas, cara. Nós vamos partir... Boa! Nem usamos nossos bárbaros de Elite. Boa! Bom jogo, Corinthians. Vai, Corinthians! Que maneiro, galera. Que maneiro. Vocês estão vendo aqui. Cara, eu estou com uma sequência de vitórias bem grande, cara. Bem grande mesmo. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Empatei. É, eu pensava que era grande, mas afinal não é tão grande assim. Mas aqui no... Aqui. No desafio do duelo da coroa. Estamos com seis vitórias sem nenhuma derrota, cara. Isso é bom pra caramba. Bom, eu acho que nós vamos conseguir, sei lá. Vamos abrir a coroa também. Já que esse é a abertura de baús, cara. É a abertura de baús. É a abertura de baús. Beleza? Nosso Gigante Real é bom. É bom. Qualquer dia eu vou experimentar um deck com o Gigante Real, galera. Valkyria. Caraca, velho. Espelho. Bom. Beleza, beleza. Uma carta épica aqui no Baú da Coroa. É sempre bom ganhar uma cartinha épica de grátis. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Vamos tentar atingir 17 mil likes. Foi as gemas que nós usamos. Começamos o jogo com... 3.600 troféus. 3.590 troféus, sei lá. E, cara, 3.678, que é o que a gente está agora. Vamos tentar chegar aos 4.000 até o final do ano, que assim é bom que eu não tenho que fazer as prendas que a galera vai pedir para pintar o cabelo. Pessoal, o nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aquele super, hiper, mega abraço. Fiquem bem!